Mas o Tiago de hoje, ele pensa na brincadeira. A brincadeira quase sai, mas eu seguro. Hoje a gente vai conversar sobre as questões de brincadeiras profissionais, brincadeiras no local de trabalho e a minha visão sobre fazer brincadeiras. Quando fazer, quando não fazer, existem momentos apropriados para você brincar e existem momentos que você tem que segurar as suas brincadeiras no ambiente profissional. Eu era uma pessoa bastante brincalhona durante a minha adolescência, durante o meu período de faculdade. E quando eu vim aqui para São Paulo, eu comecei a transformar isso depois que eu comecei a trabalhar e depois que eu comecei a morar aqui em São Paulo também. Eu sou do Nordeste, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba e lá geralmente as pessoas são mais brincalhonas. O pessoal brinca mais aqui. Em São Paulo as pessoas são mais sérias. E eu sofri um pouquinho no começo porque eu chegava aqui num clima muito de brincalhão e eu fui aprendendo que existem momentos certos de você fazer uma brincadeira. Existe uma análise ali da pessoa que você está convivendo. E aí a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então atenção, digamos que você está numa intercorrência. Pense aí, você está numa parada cardíaca, né? Ou você está trabalhando ali, evoluindo um paciente. É um momento ali que você está concentrado. Esses momentos não são momentos de você fazer brincadeiras. Óbvio, numa PCR, né? Está todo mundo ali super focado e tal. Mas existem momentos ali que alguns comentários, às vezes irônicos, que podem ser levados como uma ofensa, não devem ser realizados. Exemplo. Eu estava dando a aula da pós-graduação, nossa pós-graduação de Medicina Intensiva, né? Inclusive, estou com a camisa aqui dela. Se você quer fazer parte da pós-graduação de Medicina Intensiva, aqui tem um QR Code e na descrição tem um link também para você acessar e vir aqui para São Paulo praticar comigo e fazer parte da pós-intensiva. Então, eu estava na prática da pós-graduação de Medicina Intensiva e em um determinado momento lá, eu pedi uma caneta para um aluno, né? Para eu anotar. Não, na verdade, ele estava me ajudando. Olha só, eu estava fazendo uma simulação de caso clínico onde eu estava entubando um paciente e aí esse colega estava, esse aluno estava me ajudando a preparar as medicações da sedação. E aí ele aspirou as medicações, né? Fentanil, etonidato, bloqueador neuromuscular e ficou com as seringas na mão. E eu solicitei a ele, né? Por favor, vamos identificar essas seringas. Vamos anotar aí na seringa, né? Pega esse esparadrapo que está aqui em cima e aí você escreve nesse esparadrapo qual é a medicação que você aspirou. E ele estava sem caneta. Antigamente, se fosse o Tiago de 10 anos atrás eu iria fazer uma brincadeira. E uma brincadeira que não era oportuna. Eu iria falar assim Caramba, está bem, hein? Veio trabalhar, não trouxe nenhuma caneta. Eu ia fazer um comentário desse. Mas o Tiago de hoje, ele pensa na brincadeira. A brincadeira quase sai, mas eu seguro. Eu acho, a minha opinião pessoal é que esse tipo de comentário não tem nenhuma vantagem. Apenas você vai causar no outro ali um constrangimento. E cada vez menos eu faço brincadeira... Cada vez menos, não. Quase hoje eu não faço brincadeira de denegrir o outro, né? De você zoar o outro. Principalmente quando é em público. E isso é muito ruim, pessoal. Às vezes, numa brincadeira, né? Você acaba deixando a pessoa numa situação constrangedora e gera ali uma inimizade, né? Alguma coisa chata ali entre vocês dois. Às vezes, para você está tudo bem. Mas, para o outro, ele começa a ter inimizade com você. Então, tem um ditado que fala que tem gente que não perde a brincadeira, mas perde o amigo. Isso é uma maior, e na minha opinião, a maior burrice que você pode fazer profissionalmente. Na profissão, no hospital, no seu consultório, procure não fazer brincadeiras para denegrir ninguém. principalmente se vocês se relacionam ali no longo prazo. Mas, existem momentos de brincar. Existem momentos que você sai, que você vai comer, né? Ou um momento ali de descontração, num conforto. Um momento mais descontraído, que você não está naquele ambiente profissional, atuando, trabalhando, tenso, né? Cheio de estresse, cheio de problema. Então, comece a prestar atenção nisso. E outro conselho fundamental que eu aprendi aqui em São Paulo, né? Com as pessoas mais sérias. Aqui, geralmente, o pessoal é mais sério. Quando você acaba de conhecer uma pessoa, você tem poucos segundos, ou até minutos, além de convivência, não faça nenhuma brincadeira. Não faça nenhum comentário de duplo sentido. Não faça nenhuma zoação com o outro, até você perceber se o outro é uma pessoa brincalhona ou não. e mais um exemplo desse dia aí da prática da medicina intensiva, que a gente fez a prática. E aí eu me juntei com os professores, né? Professor Itamar, que é o coordenador, ele é intensivista. Me juntei com o professor Vinícius, que é coordenador da após de medicina de emergência. E a gente foi almoçar em uma padaria que tem perto lá do centro de treinamento, que a gente tem um acordo lá de ganhar o desconto, né? E eu entrei no Uber e antes o pessoal estava brincando, né? Que tinha feito uma piada com o Uber que eles pegaram, que se o Uber, ele levava dois atrás, né? Alguma piadinha assim, né? As piadas de quinta série. Mas eu entrei no Uber, né? Assim que eles fizeram essa piada, eu ia fazer essa piada também, né? Mas eu entrei no Uber e vi que era uma pessoa séria. Ele estava trabalhando e aqui em São Paulo as pessoas geralmente são mais sérias que o normal. E eu já observei que aquele senhor, já era um senhor já, ele estava bem sério, estava bem concentrado ali, né? E obviamente que eu não fiz essa brincadeira. Eu conversei, eu meio que dei uma conversadinha com ele lá e eu vi que ele realmente estava sério, estava focado e não cabia fazer uma brincadeira porque eu percebi que ele era uma pessoa mais séria ou naquele local ele estava sério. E isso é um ponto, né? Às vezes, em um ambiente, você é super sério, você é super profissional e em outro ambiente, na sua casa, com seus amigos, você é mais brincalhão. Nada impede que você mude esse seu lado aí, brincalhão ou não, dependendo de onde você esteja. Beleza? espero que essas dicas tenham te ajudado a pensar duas vezes antes de fazer uma brincadeira porque, na maioria das vezes, ao denegrir uma pessoa, fazer uma brincadeira chata, você acaba criando uma situação desconfortável, tem muito mais malefícios do que benefícios de fazer esses tipos de brincadeira. maravilha, ficou a minha opinião. Se você gostou, se inscreve nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!